E eu já começo a movimentar a nossa externa aqui na programação, é da NDTV, é Dom Jovan Petri. Olha, Secretaria de Saúde alerta para aumento de casos da Covid-19 aqui em Chapecó. Dom Jovan, chega mais e informa pra gente. Bem-vindo no Balanço. Obrigado, Eduardo. Um abraço pra você. Bom dia pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Vamos começar dizendo que não é exclusivamente Chapecó. Todo o estado de Santa Catarina está nessa elevação dos casos de Covid-19. Doutor João Lenz está aqui comigo. Bom, doutor, é basicamente isso, né? Mas se tem um motivo de essa elevação no número de casos? Bom dia. Bom dia, Jovan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a toda a nossa teleaudiência aqui do Chapecó e região. Então, sim. Nós recebemos, fazem dois dias do estado de Santa Catarina, um informe da Diretoria de Vigilância em Saúde informando que em todo o estado de Santa Catarina nós tivemos com um aumento do número de casos positivos para a Covid-19. E Chapecó não foi diferente disso. Atualmente nós estamos com 147 casos de Covid positivo no município. São casos leves, em sua maioria com um comportamento como se fosse uma síndrome gripal, né? Tosse, um pouco de congestão nasal, um pouco de processão, febre baixa. Não tem repercutido a nível hospitalar, ou seja, que os números de pacientes internados permanecem os mesmos que nós já estivemos tendo durante todos esses últimos meses, ou seja, em torno de um a três pacientes internados. Então, os pacientes que eventualmente tenham alguma sintomatologia, como se fosse uma síndrome gripal, ou seja, sintomas como febre, tosse, dor de cabeça, mialgia, podem estar procurando nosso serviço de saúde que serão devidamente avaliados, né? Nós podemos citar aqui a nossa UPA 24 horas, o pronto atendimento da IFAP, o centro de atendimento pediátrico, bem como as nossas 26 unidades de saúde, que vão estar avaliando caso a caso e dando o diagnóstico e o tratamento preciso aos casos que forem, assim, detectados de Covid-19. Agora, é fácil a gente, assim, nós não somos profissionais, mas saber se a pessoa está com Covid ou não, com uma simples gripe, como é que se pode ter essa, não certeza, mas uma... pequenos passos para entender se é ou não. Claro, nós vamos fazer, primeiramente, os nossos profissionais, eles são orientados a seguir uma nota técnica onde, primeiramente, são avaliados os sintomas clínicos dos pacientes e nós dispomos, nas nossas unidades de saúde e também nos serviços de urgência e emergência, o teste rápido para Covid-19. Então, os pacientes se preencherem os critérios para a solicitação do exame de Covid-19, o teste rápido, eles podem, assim, serem submetidos à testagem. E é importante mencionar também que, nesse momento, como está havendo esse aumento, não é? Então, é importante que as pessoas mantenham os ambientes ventilados, reforcem as medidas de higiene, pessoas que tenham sintomas de gripe possam, naquele período, estar utilizando a máscara, não é? Então, manter a higienização com uma frequência um pouco maior e, principalmente, os ambientes arejados. E, também, vale a pena mencionar que nós estamos, também, disponibilizando a dose de reforço para a Covid-19 em todas as nossas unidades de saúde. Inclusive, hoje à noite, também, no nosso Corujão, que vai estar acontecendo das 17h30 até as 21h30, nas unidades de saúde do Bela Vista, do Chico Mendes e do posto do Universitário, ali no Sul. Então, as pessoas que, durante o dia, queiram procurar um centro de saúde para colocar a sua vacina em dia, seja ela da campanha de multivacinação, que está já na fase final, ou também a vacina contra a Covid, a bivalente, ela pode estar procurando durante o dia ou, no nosso Corujão, hoje, durante a noite, nessas três unidades de saúde, para, assim, também estar se protegendo um pouco mais contra a Covid. Tá bom, doutor. Obrigado pelas informações. Então, está aí um panorama geral aqui de Chapecó, também, do estado de Santa Catarina. Não há razão para preocupação, como a existia há algum tempo. O importante é a gente se cuidar, se hidratar bem e para evitar esse tipo de situação. Tá bom, Eduardo? Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui do centro da cidade de Chapecó. Valeu, Petri. Até logo mais. Em Caçador, situação não é diferente. Remédios são confirmados e cerca de 10 casos de coronavírus por dia. A taxa de vacinação está baixa e a Secretaria de Saúde destaca que os postos de saúde ali na região do Jonas Ramos, do Bom Sucesso, dos municípios, do Martelo e também no distrito da Taquara Verde, vacinam contra a doença em horário comercial. Além disso, unidades de saúde, por exemplo, o centro, o CAIC, o bairro Santa Catarina, tem horário estendido até às 10 horas da noite. Recomendação é que aqueles sintomas gripais após 24 horas, se você ver que vai evoluindo, principalmente a questão da febre, você procure um posto de saúde e faça o teste rápido.